A participação do secretário de urbanismo, o João Ues, que vai comentar sobre essa flagra da fiscalização em festa com 300 jovens em Vila Seca e também com imagens. Vamos acompanhar agora o secretário João Ues fazendo esse depoimento de festa clandestina com 300 jovens. Lamentável. Após várias denúncias da comunidade de Vila Seca, nos deparamos com uma festa clandestina junto à comunidade de Vila Seca, onde que, conforme contagem rápida feita pela equipe da Romu, fiscalização de trânsito e fiscalização da Secretaria Municipal de Urbanismo com a presença do IGP, foi verificada a presença de mais de 250 pessoas, grande parte jovens, descumprindo todos os decretos municipais e estaduais de distanciamento e de prevenção ao Covid-19. O responsável pela aglomeração vai ser conduzida a delegacia de polícia para a lavratura de termo junto e boletim de ocorrência e será tomada todas as providências. Existe presença de menores, consumo de bebida alcoólica excessiva no local, demais entorpecentes conforme foram encontrados no local, então a proprietária do local será encaminhada até a delegacia para fazer os devidos encaminhamentos. 7 horas mais 46 minutos, você está acompanhando o Bítico Bom Dia para começar o seu dia muito, mas muito bem informado, Corlate, festa clandestina com mais de 300 jovens em Vila Seca. Lamentável. É, lamentável. Enquanto a fiscalização apenas, né, a advertir e orientar, a coisa não vai mudar, tem que mexer no bolso. É desses que coordenam esse tipo de evento clandestino e também chamar os responsáveis desses jovens, porque alguém tem que fazer alguma coisa. Eu sei que é complicado, eu sei que existe uma limitação de fiscais, né, mas a verdade é essa, Ivan. Como eles sabem que não vai dar nada, eles não estão nem aí. O que acontece? A fiscalização vai lá, leva as pessoas que coordenaram o evento até a delegacia, efetuam o registro e daqui a pouco, eu não duvido que retornaram depois para a festa, né. O que se lamenta, eu soube de que vans de outras cidades estavam transportando jovens para a festa, em torno de 300 pessoas. A importância da comunidade denunciar, gente, porque quando você vê um número grande, expressivo de veículos, você observa uma movimentação que não é no normal, principalmente no interior, é o caso de Vila Seca, é isso que tem que fazer. A fiscalização encontra dificuldade, porque primeiramente eles não têm praticamente sinal de internet. E aí quando vai tentar notificar veículos, não consegue consultar a placa. Eu conversei com o secretário, o João Luiz, ele me dizia dessa dificuldade. É por isso que se faz festa mais no interior, porque a dificuldade de chegar a polícia, a guarda de trânsito, a guarda municipal é muito maior. E quando chega, encontra um outro tipo de dificuldade, que é a falta, né, de internet, a falta de sinal, não consegue consultar a placa e aí fica uma ocorrência, pela metade, não consegue se fazer uma ocorrência lá, uma abordagem como deveria, autuar, notificar e lamentavelmente as pessoas não estão aí. Aí esses jovens vão para casa, lá tem o pai, a mãe, tem o avó, tem a avó, contamina uma família inteira. E eu gostaria de saber, cadê os pais para serem responsabilizados? Tem muito menor que vai para essas festas. Cadê o conselho tutelar? Conselho tutelar também tem que se movimentar, se mobilizar. Porque o conselho tutelar, se um pai dá um tapa num filho, ele é intimado no conselho tutelar. Agora, quando tem essas ações, por que que nós se chamamos responsáveis para saber o que está acontecendo? Eu acho que o conselho tutelar tem que entrar nessa história, né, aliás, é um trabalho que é importante, mas eles são muito bem remunerados pelo que fazem. Então, tem que ter o conselho tutelar também nessas ações da fiscalização, tentando coibir esses irresponsáveis que fazem aglomerações. aglomerações.